Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior Crocheteiro, estou começando mais um videozinho aqui na canal. Dessa vez é um video bem polêmico, que muita gente me pergunta. E antes de estudar, vou sentar de notificação aí, para vocês não perderem nada que eu posto. Estava aqui, já gravando um video, resolvi gravar outro. Então gente, é um video bem polêmico também, que é se eu sofro preconceito. Gente, já sofri muito preconceito, ainda hoje sofro. Me chamam muito de gay, só porque eu faço crochê na escola, me zoaram bastante já. Nas redes sociais, na internet, em tudo que é lugar, as pessoas já me zoaram já, gente. Aqui na internet, sabe? Em vários lugares já me zoaram já. E eu já fiquei bem triste mesmo, sabe gente? Porque eu, sei lá gente, é algo que eu gosto, é algo que vocês gostam também. Então, sei lá gente, agora eu não posso fazer crochê porque eu sou gay. Uma agulha e uma linha vai me influenciar em alguma coisa, assim. Sério gente, nada a ver. Então eu já sofri sim muito preconceito já. Ainda hoje sofro pouco, mas agora eu tenho uma mente mais firme. Então, gente, já tive muitas vezes, muitas vezes já tive vontade de desistir, já chorei, já aconteceu várias coisas. Mas agora eu não fico mais triste, gente. Eu nem ligo pra essas pessoas, eu tô um foda pra elas, sério. Tô nem aí pra elas, tô nem aí. Inveja. E, tipo, tenho muita gente que gosta de mim. Então, não vou ligar pra, tipo, 10 pessoas que me zoam, sabe? Mas é bem chato, gente, você, tipo, sei lá, se é zoado por ser, por algo que você gosta. Eu não tô nem fumando na rua, não tô nem prostituindo nem nada. E você acaba acentuado porque você faz crochê, simples. Agora, uma pessoa que fuma, bebe, essas coisas, não é zoada, super natural, de boa, normal, isso. Agora eu que faço crochê, nossa, meu Deus, é gay porque faz crochê, não sei o quê. E nisso que me acha é ruim, gente, porque eu não sou e as pessoas acabam, tipo, colocando assim que eu sou, sabe? Mas eu não tô nem aí, pode a gente pensar o que quiserem, que eu também não tô nem aí. O importante é que Deus me ame e vocês também. Muito obrigada, Deus, e vocês que estão sempre me dando forças dia a dia. E eu amo muito vocês mesmo. E eu quero pedir sugestões de vídeo pra vocês me darem aqui no canal. Comentarem aqui nos comentários, que eu vou estar amendo o coraçãozinho de vocês. E ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto. E todos os dias aqui no canal tá tendo vídeo todo dia às 6 horas. Quando eu consigo, eu posto às 8 ou às 9. Mas todos os dias, de certeza, tá tendo vídeo às 2 horas aqui no canal, beleza? Um beijão, pessoal. Muito obrigada pela força que todos vocês me dão. Obrigado, meu Deus. E é isso, meu Instagram é arroba Junior Crocheteiro. E é isso, pessoal. Um beijão. Obrigado por sempre estarem acompanhando eu. Muito obrigada pelo carente de todos. Tchau. Tô aqui aproveitando gravar uma sequência de vídeo pra vocês. Tchau. Deem dicas de passo a passo que vocês querem aprender também, beleza? Que eu vou ensinar. Tchau. Tchau. Tchau.